A CIDADE NO BRASIL 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 Maldito sentimento A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje, olha só, se você está gostando dessa live, por favor se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e daqui a pouco basta voltar e assistir ela de novo. Compartilha, compartilha, compartilha com os amigos e lembrando sempre, se precisar sair de casa, use sempre máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento social e o que a gente puder fazer por aqui, com a ajuda do Governo do Estado do Pará, da Fundação Cultural do Pará, para manter você em casa, a gente vai fazendo e dando o nosso melhor, tá bom? Aqui é Diogo Oliveira e vamos embora sim. Quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela tá na felicidade É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só falo nisso pra malandro não querer vencer Viver da noite que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor, é papo É papo, é papo Da noite que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor, é papo É minha cuida, um despojo e a água Viver da noite Ela queima o arroz, você tem cara Quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela tá na felicidade É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Porque só falo nisso pra malandro não querer crescer Da noite que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor, é papo É papo, é papo Da noite que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor, é papo É minha cor no mesmo, quando ela gravou É minha, pronta e acabou Agora sim O ensinador tocou Cadê meu amor Pra me dar um beijo de dinheiro Na hora do café Cadê minha mulher Que os meus desejos de cor Sabia Eu tento trabalhar Tá difícil se concentrar Tarde é pior Aos e pôr do sol Ela me esperava Com sorriso e sentado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando E eu só vi nessa cara Se essas varedes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Assim essa culpa não mostrasse Assim o esvelho não mostrasse Você é aqui Pra eu conseguir Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o esvelho não mostrasse Você é aqui Pra eu conseguir Pra eu conseguir Despertado eu toquei Cadê meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia E na hora do café Cadê minha mulher Que os meus desejos de cor Sabia Eu tento trabalhar Tá difícil se concentrar Fim de rádio é pior Aos e pôr do sol Ela me encerrava Com sorriso Estampado na cara Hoje eu tô passando A saudade apertando E eu só vi nessa casa Assim essas varedes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o esvelho não mostrasse Você é aqui Pra eu conseguir Mas se essa cama não lembrasse Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o esvelho não mostrasse Você é aqui Pra eu conseguir Ah, se esse esvelho não mostrasse Galera, aqui quem fala é o cantor Diogo Oliveira É um prazer enorme Está entrando na sua casa Peço permissão, tá bom? Aqui estamos em realização Do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Vambora sim Agora arrasta o sofá Arranca a tampa Que o piseiro chegou A baquejada começou E o paredão tocando Assina tudo só Olhando, querendo me coçar O celular sai na mão E o copo na boca E o banqueiro, capa louca Vai escolher quem vai pegar O autor é grande Não importa, gente Olha o metro, olha o metro Ô novinha, me escuta E sai logo desse empresário Bota aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai Tá quicando, rebolando O vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai O vai quicando, rebolando Israelzinho da Batera A baquejada começou E o paredão tocando Assina tudo só Olhando, querendo me coçar O celular não sai na mão E o copo na boca E o vaqueiro, capa louca Vai escolher quem vai pegar O autor é grande Não importa, gente Chama da crenhada Puxa o rabo a mão E toda a espinha que ganhou Bota aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai O monta logo, vai Vai quicando, rebolando Bora, Gesinha Vai, chama, chama, chama Para não, para não Vem-se embora com o Diogo Oliveira Quem sabe canta comigo, vem Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo o que mais gostava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de cada que eu se ganhei Deixei meu cavalo de nome dourado Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito Não, eu acho que não Cidade não é ambiente Não, eu acho que não Cidade não é ambiente Muito prazer, galera Eu prometi não Por favor, como é que não Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia Mas hoje não é meu dia de sorte Não, eu acho que não é meu dia de sorte Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer É isso aí Rapaz, isso aqui é uma realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Isso é Diogo Oliveira Isso é Diogo Oliveira pra vocês Vambora sim Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia você me encontrar na rua Ou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade Essa noite há o quê? Essa noite há Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Essa noite há Essa noite há Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato temporal E vem! Tchau, tchau, tchau Isso é Diogo Oliveira Te encontrar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia você me encontrar na rua Ou em algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau Eu quero ouvir aí de casa Vem, vem Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento Sem contato corporal Olha o distanciamento social aí Sem contato corporal É só oi, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama bagunçada A roupa pela casa E aí O cheiro de amor Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada O louco é pra me encontrar Então breve, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei, eu sei que você fala por aí que 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 não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama bagunçada Da roupa pela casa Do cheiro de amor Do cheiro de amor Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá, 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 desesperada O louco é pra me encontrar Então baby, vem me procurar Vai, vem me procurar O louco é pra me encontrar O louco é pra me encontrar Então baby, vem me procurar Chama no piseiro Que ela gosta velha E aí galera Olha só, aqui quem fala é o cantor Diogo Oliveira E eu gostaria de apresentar a minha banda pra vocês Na guitarra, Júlio de Brito No baixo, meu amigo Gesiel Tamo junto E na batera, Israelzinho da batera Galera, é um prazer enorme Estar entrando agora na sua casa Tá bom? Aqui nós estamos numa realização Do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará E é o seguinte Se você tá gostando dessa live Assina aí no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Tá bom? E pra você assistir mais lives de qualidade Como essa aqui Eu sou o cantor Diogo Oliveira E agradeço por você Estar deixando eu entrar na sua casa nesse momento Muito obrigado Fique em casa Ajude a salvar vidas Tá bom? Vambora sim Aqui é Diogo Oliveira Segura que é do ir Essa é a autoral pra vocês Em todas as plataformas digitais Vamos assim Outra vez sozinho Sem você do lado Quantas madrugadas Sonhei acordado Esperando você voltar A vida de um homem sozinho Não faz sentido Pode ser que beba Enche a cara com os amigos Mas o amor de sua vida Nunca vai superar Ai, essa dor no meu peito Não sei se tem jeito Sem você aqui É só na desmantrada Me pego chorando Não consigo dor E a única forma de eu superar É no bar E mais uma vez Tô sozinho chorando Perdido Aqui no seu canto E as lágrimas vão escorrer Eu não sei até quando Vou ficar jogado esperando Você voltar E mais uma vez Tô sozinho chorando Perdido Aqui no meu canto E as lágrimas vão escorrer Eu não sei até quando Vou ficar jogado esperando Você voltar Caracão, ao menos Sabe aí Que eu quero chorar Essa dor no meu peito Não sei se tem jeito Sem você aqui Essa saudade maltrata Me pego chorando E a única forma de eu superar É no bar E mais uma vez Tô sozinho chorando Perdido Aqui no meu canto E as lágrimas vão escorrer Eu não sei até quando Vou ficar jogado esperando Você voltar E mais uma vez Tô sozinho chorando Perdido Aqui no meu canto E as lágrimas vão escorrer Eu não sei até quando Vou ficar jogado esperando Você voltar Caracão, ao menos Só aí Eu quero chorar Ajuda eu, garçom Vamos lá, assim Tchau O tira-gosto esfriou A cerveja esquentou O cigarro queimou A ponta do meu dedo A festa acabou Meus amigos vazou E o dono do bar Tá fechando mais cedo Me diz aonde O coração fica nessa hora Qualquer homem durão Nesse momento chora Sem ela na minha casa Eu não me sinto bem Eu sem amor E sem minha vida Sou um zero e meio E o posto Vinte e quatro horas É o ponte Dos largadores Olha eu virado Bebendo por ela E o povo Abastecendo Pro trabalho E o posto Vinte e quatro horas É o ponte Dos largadores Olha eu virado Bebendo por ela E o povo Abastecendo Pro trabalho Me diz aonde O coração fica nessa hora Qualquer homem durão Nesse momento chora Sem ela na minha casa Eu não me sinto bem Eu sem amor E sem minha vida Sou um zero E o posto Vinte e quatro horas É o ponte Dos largadores Olha eu virado Bebendo por ela E o povo Abastecendo Pro trabalho E o posto Vinte e quatro horas É o ponte Dos largadores Olha eu virado Bebendo por ela E o povo Abastecendo Pro trabalho E o posto Vinte e quatro horas É o ponte Dos largadores Olha eu virado Bebendo por ela E o povo Abastecendo Pro trabalho E quem gostou Faz barulho Aê Estou cheia de certezas Você duvidou Que não existia Mais risquícios De amor Saio perdida Na vida Ficando Por ficar Só não esperava Que a saudade Ia me encontrar E agora tá aqui Mas fiquei Mas fiquei sem você E me acostumou Pensou que quando te encontrasse Eu ia tremer Mas eu ainda lancei Que o frio na barriga Que o frio na barriga Saudade Que entrou O amor Que tinha A distância Zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida Que o frio na barriga Que o frio na barriga Que o frio na barriga Minha distância Zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida Está curada Preocupa-nos Que essa tua Enrola O passar Muito obrigado, galera Até a próxima Se Deus quiser Tchau